Olá turminha, a gatinha sua aqui novamente para mais uma linha de hoje, tá certo? Hoje ainda é terça-feira, dia 20 de outubro, estamos aqui de volta. Já assistimos aí uma linha de história e agora vamos assistir uma linha de matemática. E nessa aula de matemática nós vamos trabalhar com o nosso livrinho Portas de Papel. Então já pega ele aí, o livrinho Portas de Papel, pega também o livrinho de matemática sucesso, pois nós iremos fazer a nossa correção. Na última linha de matemática, que foi quinta-feira da semana passada, nós tivemos uma atividade no nosso livro e agora nós vamos corrigir, tá certo? Hoje não teremos atividade para casa, então não vamos precisar pegar a nossa agendinha. Ok? Abram aí o livrinho sucesso na página 149, por favor. Deixa eu mostrar a vocês. Olha aqui. 149, que foi o assunto que nós trabalhamos, chamado de dezena, tá bom? Trabalhamos esse assunto. E ficou de vocês responder aí a página 149, que diz assim, ó. Observe bem. Aqui eu tenho o número, unidades e dezenas, ok? 5 é o número, então unidades é 5. E se eu levar para o lado da dezena, 5 dezenas é 50. 10, 20, 30, 40, 50. Porque cada dezena possui aí, possuem 10 unidades, tá certo? Aí aqui diz assim, ó. Agora, complete os espaços abaixo. Tia Su fez aqui esse quadro para a gente completar e corrigir. Mas eu creio que vocês já fizeram aí também, só para corrigir mesmo. Então, aqui, ó. Eu tenho o número 6, 7, 8 e 9. Nesse quadrinho, eu vou colocar apenas as unidades. Então, se eu tenho 6 aqui, eu vou ter 6 unidades. 7, 7 unidades. 8, 8 unidades. 9, 9 unidades. Aqui vai ser o quadrinho das dezenas, tá certo? 8, aqui é o quadrinho das unidades e aqui é o quadrinho das dezenas. 6, aqui, ó. 6 dezenas, eu vou ter um total de 60. Porque 6 dezenas é 60. Aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 7 dezenas vai ser um total de 70. Porque 7 dezenas é 70 unidades. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 8 dezenas vai ser um total de 80 unidades, ok? 8 dezenas é 80 unidades. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E 9 dezenas vai dar um total aí de 90 unidades. Eu tenho aqui, ó, 9 dezenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá certo? Na questão abaixo aqui, ó, que disso fez os quadrinhos, peço pra vocês completarem a sequência dos números abaixo até 100. Sendo que de 10 em 10. De dezena em dezena. Então, aqui eu tenho 10, 20. Vocês escreveram o que aí? 30, muito bem. Depois, 40, 50, 60, 70, 80. Já tenho 90 aí. Chegamos ao 100. Então, se a gente for de dezena em dezena, nos tantos a gente chega ao 100, não é isso? É mais rápido que se for de um em um. Aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Só nas dezenas. E o último diz assim, ó. Quantas dezenas há em? Vamos lá, deixa a tia sua apagar aqui. Vou colocar no quadro pra você responder aí, corrigir essa questão. Vamos lá. Aqui diz o seguinte. Aqui diz o seguinte. 15, 36, 49, 64, 78, 90, 82 e 101. Vamos lá. Aqui pergunta o seguinte, crianças. Quantas dezenas há em 15? 15 borboletas. Tudo é borboletas, não é? É. Quantas dezenas nós temos em 15 borboletas? Olha só. Uma dezena é uma barrinha dessa com 10 unidades, certo? Aqui eu tenho 10 unidades, que é uma dezena. Se eu colocar aqui outra barrinha, eu vou ter duas dezenas, mais 10 unidades. Então, eu vou ter 10, mais 10, 20. Sendo que aqui eu só tenho 15. Então, 15 é menor que 20. Então, quantas dezenas eu tenho em 15? Eu tenho apenas uma dezena. Eu tenho uma dezena e cinco unidades. Mas aqui tá querendo saber apenas das dezenas. Então, eu vou escrever aqui o número 1, dizendo que eu tenho apenas uma dezena, tá certo? E aí, vocês conseguiram responder? Aqui eu tenho 36. Quantas dezenas eu tenho em 36? Aqui eu tenho 10, 20. Se eu colocar outro quadrinho, eu vou ter quantas dezenas? Três dezenas. 10, 20, 30. Aqui tá pedindo 36. Se eu colocar outra barrinha, outra dezena aqui, eu vou ter quantas dezenas? Eu vou ter quatro dezenas. Então, 36, ele é menor do que 40. Então, quantas dezenas eu tenho no 36? Três dezenas. Eu tenho três dezenas e seis unidades. Como que é apenas as dezenas, então eu vou escrever aqui, ó, número 3. Três dezenas. Aqui eu tenho 49, tá certo? 49 é quatro dezenas. Sendo que eu tenho nove aqui, se eu colocar outra dezena, eu vou ficar com quantas ao todo? Uma dezena, duas, três, quatro, cinco dezenas, que vai dar um total de 50. 49 é menor que 50. Então, dentro do 49, eu tenho quatro dezenas e nove unidades. Isso quer dizer que eu tenho quatro dezenas. 64. 64, eu tenho quantas dezenas? Vou desenhar aqui outra barrinha. Quantas dezenas aqui eu vou dar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis dezenas, que significa aí 60 unidades. Aqui eu tenho seis dezenas e quatro unidades. Mas, como eu só quero a dezena, então eu tenho seis. Seis dezenas, ok? Se eu colocar aqui sete, vai dar setenta. E 64 é menos do que setenta. Aqui eu tenho setenta e oito unidades ao todo. Então, quantas dezenas eu tenho dentro de setenta e oito? Eu vou pegar apenas as dezenas. Olha aqui, setenta. Sete dezenas. Não é isso, crianças? Vou fazer aqui outra barrinha. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete dezenas. Aqui eu tenho sete dezenas e oito unidades. Então, são as dezenas, eu tenho sete. Aqui eu tenho noventa. Quantas dezenas eu tenho aqui? Vamos lá. Aqui eu tenho dez, vinte, treinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta. Com mais uma, vai dar oitenta. Com mais uma dezena, vai dar noventa. Aqui eu tenho uma dezena exata, tá certo? Eu tenho noventa. Eu não tenho unidades. No lado da minha unidade, tem zero. Zero não representa valor nenhum. Então, quantas dezenas eu tenho em noventa? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho nove dezenas. E em oitenta e dois. Oitenta e duas unidades. Eu tenho quantas dezenas? Oito. Olha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito dezenas. Se eu colocar aqui nove, vai dar noventa. E oitenta e dois é menor que noventa. Então, nesse número oitenta e dois, eu tenho oito dezenas. E nesse número aqui, sempre um. Eu vou ter quantas dezenas? Vou fazer aqui mais uma barrinha de dezena. Eu vou ter aqui, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem. Aqui eu tenho cem unidades ou dez dezenas. Então, no número cento e um, eu vou ter dez dezenas. Ok, meus amores? Todo mundo respondeu bem direitinho? Muito bem. Agora, vocês vão fechar o livrinho de matemática sucesso. E nós vamos trabalhar agora com o nosso livrinho porta de papel. Mas antes de fazermos a atividade que tem nesse livrinho, Tia Su vai explicar a vocês alguns assuntos, tá? Deixa eu apagar aqui pra gente explicar. Vamos lá. Nesse assunto que nós vamos dar hoje, nós vamos ver sobre alto, baixo, maior, menor e o que compramos por metro e até quilo. A gente vai ver aí nesse assunto. Na verdade, nós vamos relembrar porque são assuntos que nós já falamos sobre isso, tá certo? Então, quando eu falo aqui em alto, baixo, eu logo lembro que alto é algo que é maior e baixo é menor. Como o Tia Su falou em outras aulinhas aí sobre pessoas, eu acho que foi em ciências, existem pessoas altas, baixas. Por quê? Porque são pessoas que são diferentes umas das outras. Então, será que só existem pessoas que são altas e baixas? Não, existem também lápis. Existe lápis maior, alto, menor, baixo. Existem também prédios. Existem prédios bem altos. Já existem outros prédios baixos com poucos andares. Tá certo, crianças? Existem escadas bem altas, escadas menores, baixas. Existem também ladeiras altas ou ladeiras baixas. Então, quando a gente ouve falar nesse nome alto e baixo, a gente logo vai saber que alto é maior e baixo é menor. Tá certo? Outra coisa que nós vamos relembrar também é maior e menor. Tá certo? Então, também é algo bem fácil de a gente observar, de a gente ver, de identificar. Por exemplo, se eu tenho, aqui ó, eu tenho um lápis de escrever novo. Nunca usei, tá? E eu já tenho outro que eu já usei várias vezes, já fiz a ponta várias vezes. Se eu perguntar a vocês, qual o lápis maior, o de cima ou o de baixo? Vocês vão dizer o quê? Que é o de cima, o maior, é maior, é grande, tá? Então, quando eu lembro de maior, eu logo vejo que é grande. E menor, eu logo sei que é pequeno. Ok, amores? Então, maior, menor, alto, baixo. Outro assunto também que nós vamos relembrar é sobre metro. O que compramos por metro é tudo que compramos por comprimento. Tudo que eu preciso de uma régua, de uma fita métrica para medir o comprimento. Então, existem vários objetos, várias coisas que eu compro por metro. Não só tecido para fazer roupa, mas eu também compro quadro. Quando a gente vai na loja e diz assim, eu quero um quadro de um metro. Então, realmente o quadro tem que ter um metro de comprimento, tá certo? Então, quadro eu compro por metro. Mesa eu compro por metro. Até guarda-roupa mesmo, cama, eu compro tudo por metro. Existe uma metragem ideal para que eu possa comprar aquele objeto ali. Ok? Então, existem várias coisas. Até areia a gente compra por metro. Sabe bem onde isso? Pois é. Então, a gente compra também fio, a gente compra arame, a gente compra corda, fita. Existem vários objetos aí que eu posso sim comprar por metro. E a gente já viu nas outras aulinhas que os instrumentos que a gente usa para comprar essas coisas aí por metro, esses objetos, são vários. São réguas de madeira, fitas métricas, trena. Para se construir uma casa também, eu uso muito a trena, né? Eu uso muito esses objetos para medir, tá certo? Para ver... Para ver... Eu não digo valor, mas para ver realmente a metragem. Tipo, qual o tamanho da sala da casa? Então, eu vou ver em metro. Qual o tamanho do terreno? Eu vejo em metro. Então, o metro é usado bastante. E a gente vai ver também na atividade que... Tem atividade aí que a gente vai ver o que compramos por quilo, se eu não estiver engano nada. Mas, deixa a gente começar a responder que a gente tira qualquer dúvida, tá certo, meus amores? Vamos abrir agora o nosso infrinho matemática, portas de papel. Nós vamos abrir na página 91. Olha aqui. Página 91. E vocês vão escrever aqui em cima o nome, classe e a data de hoje. Hoje é dia 20. 20 de outubro de 2020, tá certo? Escreve aí com a letra bem bonita. E nós vamos responder o seguinte. Olha só. Procure as palavras abaixo no quadro e pique as. Nós temos aqui algumas palavrinhas, que são essas aqui. Vou escrever aqui desse ladinho. Vou escrever e depois a gente vai ler, tá? Eu tenho aqui algumas palavrinhas. Esse aqui tá arriscado, porque nós já, já tem aí, na verdade, pintadinha na tarefinha de vocês, que é o nome fé. Essas palavrinhas que são escritas aqui, ó. Diz assim, ó. Procure as palavras abaixo no quadro e pique as. Então, são palavras que eu posso utilizar para medir. Se eu não tiver uma régua, se eu não tiver uma fita métrica. Então, eu posso medir assim. Por exemplo, eu quero saber quanto tem esse quadro, quantos palmos tem esse quadro, o meu quadro. Então, eu vou pegar o que é o meu palminho aberto e vou medir a partir daqui. Tá todo mundo vendo? Então, vamos lá. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e um pouquinho. Então, eu posso dizer que o meu quadro, ele tem seis palmos e um pouquinho. Se eu quiser comprar um quadro do mesmo tamanho, por exemplo, e não sei a metragem dele. Porque eu não tenho uma fita métrica aqui. Então, eu posso ir, ó, com os palmos, ir numa loja e ir lá medir os meus palmos para ver se bate com a mesma medida. Tá certo? Então, aqui, ó, polegada, passo, palmo, eu posso, o pé também, eu posso medir. Por exemplo, eu quero saber quantos passos tem o meu quarto, a minha sala. Então, eu vou lá, ó, pé sobre pé. Posso medir através de pé e através de passo, que é tipo andando, tá? Quantos passos tem o comprimento de uma sala, de um quarto, de uma cozinha. Tudo isso aí serve para medir. As pessoas, antigamente, quando não se existia ainda, esses instrumentos de medidas, elas faziam isso. Mediam por palmos, mediam por pés, por passos, tá certo? Então, nós vamos precisar achar essas quatro palavrinhas no nosso caça-palavras, que está aqui, ó. Nós vamos achar, vamos circular e depois a gente pinta, tá? Vamos achar aqui a palavrinha polegada. A palavrinha polegada está bem em cima, está bem aqui, ó. Vocês não estão aqui, vão achar. Pó-le-ga-da. Achem aí pra mim, circulem, por favor. E depois a gente pinta, tá? Vamos circulando primeiro. Vamos achar agora a próxima palavrinha, que é a palavrinha passo. E a palavrinha passo está bem aqui, ó, em pézinho. Passo. Acha aí e circula também, depois pinta. Vamos achar agora a palavrinha palmo. A palavrinha palmo está bem aqui no meio, em pé. Palmo. Acha aí e circula, tá? Palmo. Nós vamos achar agora a palavrinha cúbito, que é essa palavrinha aqui. Cúbito está bem aqui no finalzinho. É só circular. Cúbito. E a palavrinha pé já foi achada, que está pintadinha mais de azul. Então, vocês não vão precisar circular mais, porque já está, já foi encontrado, já está pintado. Agora, vocês já circularam, vocês agora vão pintar. Pintar essas quatro palavrinhas, tá certo, meus amores? Pinta aí a cor que vocês quiserem, ok? No próximo quesito, quem não pintou, é só dar uma pausa. No próximo quesito, diz assim, ó. Próximo que eu falei, esse aqui, tá certo? Diz assim. Observe abaixo o quadro com a altura aproximada de alguns animais. Então, Tia Su vai precisar apagar aqui essa parte. Então, se estiverem ainda pintando, dá uma pausa. Termina de pintar com calma, que Tia Su vai escrever aqui pra gente continuar. Ok? Vamos lá. Observa abaixo o quadro com a altura aproximada de alguns animais, certo? O que você vai fazer aqui? Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Nós temos aqui alguns animais e os seus e suas medidas, suas alturas aproximadamente. Aqui diz que a anta tem aproximadamente 120 centímetros, que é 1 metro e 20. O camelo tem aproximadamente 250 centímetros, que são 2 metros e meio. O chimpanzé tem aí 100 centímetros, que é 1 metro. O orangotango tem 130 centímetros, que é 1 metro e 30 centímetros. O tamanduá bandeira tem 120 centímetros, que é 1 metro e 20. E o urso diz que tem 1 metro, é 180 centímetros, que é 1 metro e 80. Então, vamos lá. Aqui embaixo diz assim, desse grupo, qual é o animal mais alto? Vamos analisar bem direitinho, qual é o mais alto pra vocês? Qual é o que mede maior, que é maior, que tem mais números aqui, ó, na sua altura? Ah, é o camelo com 250 centímetros, 12 metros e meio. Então, a gente vai pintar o quadrinho, onde tem o nome camelo. Deixa eu mostrar a vocês, onde tem esse nome aqui, ó. Camelo, tá vendo? Olha onde ele está. Aqui, ó. Camelo. Então, vocês vão pintar esse quadrinho aqui, ok? E aí, embaixo diz assim, ó. E o mais baixo, qual é o animal mais baixo, que tem menor número aqui de altura? Hum, ah, o número menor é o número 100. 100 centímetros, que é 1 metro. Que animal é esse? O chimpanzé. Então, ele é o animal mais baixo desse grupo aqui, tá certo? Então, vocês vão lá pintar o nome chimpanzé. Olha onde está o quadrinho. Pronto. Então, pinta aí, ok? Vamos agora para a página 92. 9 e 2. Deixa eu mostrar a vocês. E vocês vão escrever aqui em cima. O nome classe é a data de hoje, 20 de outubro de 2020, enquanto o dia sua para que eu pago, tá certo? Vamos lá. Na página 92 diz assim, ó. Agora, observa abaixo as massas aproximadas dos mesmos animais da atividade anterior. Então, eu tenho aqui a anta, seguindo aí, os animais. Eu tenho aqui a anta, deixa eu mostrar a vocês. A anta, onde ela tem aí, ó, 300 quilos aproximados. Camelo, 450 quilos. Chimpanzé, 50 quilos. Orangotango, 80 quilos. Tamanduá bandeira, 45 quilos. E urso, 150 quilos. Com base nesse quadro aqui, vamos responder isso aqui, que diz assim, ó. Qual é o animal mais pesado? Vamos analisar aqui o quadro. Qual é o animal mais pesado? Que aqui o número é maior. O que é que vocês me dizem aí? Qual é o número maior? Ah, é o animal que possui aí, ó, 450 quilos aproximados. Que animal é esse? O camelo. Então, nós vamos pintar aqui, ó, o nome camelo. Tá vendo? O dia sua está apontando. Pinta todo mundo aí da cor que quiser, ok? Aqui diz assim, ó, qual é o animal mais leve? Qual é o que tem menos quilos aqui? Vejam aí, Pratiação. O que possui menos quilos? Olha só. É o Tamanduá bandeira. Ele tem apenas 45 quilos. Ele tem menos quilos do que o Cipanzé. Então, a gente vai pintar aqui, ó, o nome Tamanduá bandeira. Aqui tá no finalzinho. Pinta também da cor que vocês quiserem, tá certo? Vamos responder esse aqui que diz assim, ó. Leia as frases e complete com maior ou menor. Vamos lá. Vamos colocar aqui os tracinhos. No primeiro diz assim, ó. 80 centímetros é maior ou menor que um metro? O que é que vocês acham? Hum? Deixa a tia Su mostrar aqui o negócio a vocês, olha. Um metro é que vale a 100 centímetros. Um metro é a mesma coisa de 100 centímetros. Então, se eu perguntar a vocês, 80 centímetros é maior ou menor do que um metro? 80 é maior ou menor do que 100? É menor. Então, 80 centímetros é menor do que um metro, que é 100 centímetros. Então, nós vamos escrever aqui, ó, a palavrinha menor. Escreve aí. Menor. No primeiro tracinho, que é esse aqui, ó. Tá? No segundo tracinho, diz assim, ó. 20 polegadas é maior ou menor que 20 metros? Hum? O que é que vocês acham? Polegada é esse aqui, o nosso polegar. 20 desse aqui, um ao lado do outro, é maior ou menor que 20 metros? Lembrando que um metro é 100 centímetros. 20 metros vão ser, sabe quantos centímetros? Dois mil centímetros. Então, é muito grande. Então, o que vocês me dizem aí? Qual é 20 polegadas? É maior ou menor que 20 metros? É bem menor. Então, nós vamos escrever aqui a palavrinha menor. Tá certo? Escreve aí também. No próximo, diz assim, ó. 30 metros é menor ou maior que 30 centímetros? O que é que vocês me dizem? Um metro é 100 centímetros. Certo? Um metro é 100 centímetros. E 100 centímetros é 1 metro. Vamos pensar direitinho. 30 metros é maior ou menor que 30 centímetros? Olha, vamos pensar. Um metro é 100 centímetros. E 100 centímetros é 1 metro. E 100 centímetros é 1 metro. Aqui pergunta, 30 metros. 30 metros. Que cada metro possui 100 centímetros. 30 metros é maior ou menor que 30 centímetros? É maior, claro, crianças. 30 centímetros. 30 centímetros, eu tomo de uma régua, ó. 30 metros é enorme. Então, ele é maior. 30 metros é maior que 30 centímetros. Então, nós vamos escrever aqui a palavrinha maior. Próximo agora, que diz assim, ó. 1 centímetro é maior ou menor que 1 milímetro? Milímetro é o menos de todos. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Todo mundo tá vendo aqui essa régua? Vou botar aqui na parte branquinha. Deixa eu pegar aqui um palitinho pra mostrar. Olha. Aqui eu tenho 1 centímetro. Tá vendo que o tia, você tá apontando daqui até o número 1. É 1 centímetro. Olha aqui o CM. Milímetro é isso aqui, ó. É daqui até aqui, só. É isso aqui onde eu estou mostrando. Isso aqui é o milímetro. Então, a pergunta é... Vamos lá. A pergunta é... 1 centímetro é maior ou menor que 1 milímetro? É maior, claro. 1 milímetro é só aquele bem pequenininho. Então, a gente vai escrever aqui o nome maior. Escreve aí, ok? Pronto? Vamos responder agora essa questão aqui, ó. Que diz assim. Qual é a unidade mais adequada para expressar a medida? Vou responder aqui embaixo. Vamos aqui. E aqui. Vamos lá. Qual é a unidade mais adequada para expressar a medida da largura de uma porta? Para eu ver uma largura de uma porta de uma casa, de uma sala de aula, por exemplo, eu posso usar o centímetro, tá? Porque, geralmente, uma porta tem menos de um metro. Mais ou menos. Porque existem portas de vários tamanhos. Geralmente, uma porta possui aí de um metro a menos de um metro. Então, a gente pode medir e usar a medida do centímetro. Então, todo mundo vai escrever a palavra centímetro. centímetro. Escreve aí, tá? Centímetro. Aqui diz assim, ó, que unidade eu uso para expressar a medida do comprimento de um cachorro? Existem cachorros de vários tamanhos, mas eu posso dizer que a gente também pode usar os centímetros, tá certo? Que é mais ou menos a largura de uma porta, um cachorro maior, então a gente também pode usar os centímetros, a unidade dos centímetros, escreve aqui também. Vocês sabiam que existe cachorro bem pequenininho, que a gente pode medir ele com a régua? A régua aqui, ó, vai de 1 a 30 centímetros, então, por isso que a gente pode medir através dos centímetros, tá certo? E o último diz assim, ó, o comprimento de um carro, qual a unidade de medida que eu uso? Para ver o comprimento de um carro, será que passa de 100 centímetros? Porque quando passa de 100 centímetros, já é metro, tá? Centímetro é até 99 centímetros, se tiver 100 centímetros, eu já posso dizer que eu tenho um metro. Será que o carro, ele tem mais de um metro? Claro que sim, então eu uso a unidade do metro. Então, vocês vão escrever aí, ó, a palavrinha metro, ok? E agora, para terminar a nossa atividade, nós vamos responder a página 93. Se vocês não tiveram tempo de terminar, dá uma pausa no vídeo. Termina, que a tia sua agora vai explicar a página 93. Olha aqui. E vocês já vão escrever o nome classe aqui, tá certo? E a data de hoje, enquanto a tia sua apaga o quadro. Lembrando que, quem não terminou, só é dar uma pausa e terminar. Sem estresse, só dar calma, tá bom? Vamos lá. Escrevam aí o nome classe, a data de hoje, para a gente concluir a nossa atividade. Na página 93, diz assim, ó, crianças, aqui. Observa as imagens. Vamos lá, observar o que é que nós temos aqui. Nós temos aqui, ó, corda, né? Corda, tecido, novelo de lã, parafusos, arroz. E o que é isso aqui? É arame, né? É, vamos dizer que é arame. Marca um X nos objetos que podem ser vendidos em metro. Tá muito fácil. Vamos lá. Tia sua não vai nem pro quadro. Aqui é o que mesmo que a tia sua falou? Corda, né? A gente pode comprar corda por metro, ou a gente compra corda por quilo, por litro. O que é que vocês me dizem aí? Eita que meu olho está coçando hoje. Hein, crianças? Corda a gente compra por metro. Então, todo mundo vai marcar um X aqui, ó. Marca um X aí. Tecido, a gente compra por metro, quilo, litro. Como é que é? Ah, a gente compra por metro. A gente vê a metragem, né? Pega lá a régua de madeira e compra o tecido. Muito bem. Então, marca um X aí também. Novelo de lã, a gente compra por metro, quilo, litro. A gente compra por metro também. Então, marca um X aqui. Parafuso, a gente compra por metro, olha. Hum? Não. Geralmente, parafuso, a gente compra por quilo. Tá certo? Então, a gente não marca aqui, não. Arroz, a gente compra por metro, por quilo, por litro. A gente compra por quê? Por quilo. Então, a gente não vai marcar o arroz. E temos aqui, ó, o arame, né? Tia falou arame, não foi? O arame a gente compra por metro, sim ou não? Sim, também a gente compra por metro. Então, marca um X aqui onde tem esses dois aqui de arame, ok? E aqui diz, ó, marca um X nos objetos que podem ser verdes por metro. Pronto. Marcamos. Marcamos e já terminamos a nossa atividade no nosso livrinho. Porta de papel de matemática. Portanto, como não vamos ter atividade após o término do vídeo. Estamos, então, encerrando a nossa aulinha por hoje. Não vamos, também, precisar fazer a agendinha. E vocês, também, não terão atividade para responder após o término do vídeo. Tá certo, meus amores? Mas, ainda hoje, nós vamos ter uma aulinha de oficina de negócios. Então, terminou de assistir a aulinha da Tia Sul de Matemática. Já fica por aí para a próxima unha, ok? Então, cheiro para vocês. E até daqui a pouco. Tchauzinho.